Ah, isso é maluco! Pra me quebrar minha perna, eu vou quebrar. Mas eu vou quebrar igual um homem. Me parou! Me parou! Campo lotado, agora é um jogo que o goleiro gosta, né? A favela é uma só! Não pode ser uma ponte lateral! Sempre em Deus, sempre! Seja muito bem-vindo no canal Kiko Márcio Kut. Hoje a gente está aqui no campo Falcão do Morro, aqui Itaquera, para fazer a final da Copa Amorim. Vai ser um grande jogo, campo de terrão, um campo diferenciado, menor do que a gente costuma ver por aí. Mas vai ser um grande jogo de rivalidade, dois times da mesma quebrada. De um lado vai estar o time do Real Favela, do outro vai estar o time Favela Quintal de Casa e o canal Kiko Márcio Kut. Estou aqui para fazer esse jogo, rapaziada, toda presente aí. Vamos que a final, hoje vai ser tensa aqui, rapaziada, sol de 40 graus. Mas o bagulho vai ser louco, vamos que vamos! Novidade para você da casa de aposta, 1xbet, essa que está aparecendo aqui na tela, olha só. Você usando o meu cupom que está aparecendo aqui, está na descrição, entrando no link, está na descrição também. Todo depósito que você fizer lá dobrará o seu valor. Então, depositou R$50, dobra para R$100 e assim sucessivamente entre lá, faça suas apostas. Lembrando que tem a última rodada do Campeonato Brasileiro, você não vai ficar fora dessa, né? Eu já fiz as minhas apostas. Faz você também, entra lá e usa meu cupom para ganhar o dobro do seu depósito. Então, vamos lá. 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 Não fica nessa aqui, nós é mais velhos, os caras de futebol, os caras mais novos, não vai na idade. Vamos com o pé no chão, rapaziada. Vamos ver a realidade nossa, encarar a realidade. A primeira coisa que a gente teve que fazer, mano, é agradecer a Deus mesmo pela oportunidade. Se não tiver nossa vontade dentro de campo, mano, 200%, nem 100%, 200%, 300%. Se não tiver mais a vontade que a gente teve no último jogo, a gente vai sair daqui vencedor com o objetivo que a gente quer, mano, levar para as cofas a vela. Hoje nós temos que sair daqui vitorioso, não tem como, mano. O destino quis isso daí, ó, o primeiro jogo, como que foi? Contra quem foi o primeiro jogo? Aconteceu o quê? A vitória foi para os caras, então chegou a nossa hora da vitória, chegou na hora certa. O que adiantava nós ganhar dos caras no primeiro jogo, zoar o treino? Quem zoou, passou na rua zoando, não foi os caras? Hoje chegou a nossa hora. Vamos que vamos, papai. Essa semana aí da comunidade, tá ligado? Vamos pedir um minuto de silêncio aí, entendeu? Nas duas partes aí, para fazer oração para o pessoal, que ela esteja no bom caminho, né? Você falou nas quartas, o que você falou nas quartas aí, perante ao Jota, que está privado? Se ele estivesse aqui, ele ia estar falando a mesma coisa. Nossa, ele ia estar embaçando. Nós, não, os maianinhos, que não ia chegar, olha onde nós está, nós estamos invictos nessa pôr. Não adianta perder hoje, amanhã ninguém lembra que eu vi. Então, rapaziada, vai entrar com o bagulho, se for para me quebrar a minha perna, eu vou quebrar, pessoal. Mas eu vou quebrar igual um homem, representando essa pôr aqui, você vai ver. Aqui é o Favela, cara! Bom, rapaziada, estamos com o Danilo aqui, jogador do Real Favela. Grande jogo de final hoje, campo lotado, campo de terrão e chicote estrala aqui, né? Rivalidade. Hoje é um grande jogo aí, adversário também é da pegada. A gente está fazendo um bom jogo aí, que se Deus quiser, ainda vamos sair com a vitória. Bom, estamos com o Boy aqui, jogador do Favela que está de casa. Uma grande jogo hoje, rivalidade, dois times da mesma quebrada. Como o time vem com essa grande disputa? A gente vem preparados, mano. O que você falou, é dois times da mesma quebrada, mas dentro das quatro linhas, mano, não tem por favor, mano. É como diz o ditado, né, mano? Até se a nossa mãe estivesse aqui dentro, o pau ia quebrar. Mandar um salve também para o parceiro nosso aí, que está privado, não vai poder estar jogando essa final, entendeu, mano? Abraço, Jota. E, mano, essa final vai ser para você, se Deus quiser. Já vai começar agora o primeiro tempo, de um lado já está o time do Real Favela, do outro já está o time Favela Quintal de Casa. Vamos começar agora o primeiro tempo, muito quente hoje aqui, campo de terrão, campo menor do costume aí, do que a gente vem filmando aí. Hoje o bagulho vai ser louco aqui, rapaziada. Já deixa o like, se inscreva no canal, vamos começar agora o primeiro tempo. Hoje o bagulho vai ser louco aqui, repeatedly. Olha! 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 A POLICE! A PANOLA! A PANOLA! A PANOLA! A PANOLA! Música 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 É isso aí, cara Não vai pôr no início Não vai pôr nesse braço, que é ruim, caralho Vai bater esse c****** aí Esse c****** é ruim, caralho Foi pra caralho, não é ruim, caralho Vai, cara, aí, basta aí, ó Vai passar, Lelo Vai passar Ó, juiz, ó, juiz Isso, William, no chão Isso, William Ó, bolinho Isso Ó, ó, oi Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Final de primeiro tempo aqui, estou tendo problema com o celular, está esquentando muito, estou tendo que gravar com o outro, a qualidade já não está tão boa, mas é isso, por enquanto 2x1 aí para o time Real Favela, no grande jogo aqui, vamos ver o que as equipes vão fazer agora aí para voltar para o segundo tempo, certo? Vamos falar uma fita, 2x1 o jogo para estar 2x0, não pode ser uma boa de lateral não, uma boa de lateral não pode, cara, ajuda, mano. Vamos, primeiro pau, caralho, você e você, automaticamente, como que a bola passa com vocês? Bom, Joel, 2x1, que jogo quente, né? Nada definido ainda, né? Nada, pai. O time dos caras é só molecada e nós estamos concentrados, nós estamos na frente agora, graças a Deus, manter o foco, pé no chão, que é jogo de final, um detalhe, nós podemos que os caras decidam o jogo na nossa frente. Então, voltar para o segundo tempo, pé no chão, fazer o terceiro, nós matamos o jogo e festa na favela. Precisa de mais um pouquinho de vontade de nós, vamos fazer um gol, hein? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, mais um pouquinho. Estamos com o Wesley aqui, fez o gol do Favela Quintal de Casa, 2x1 o jogo, o que fazer agora para voltar para o segundo, buscar o resultado? Boa tarde, falar para você, o privilégio sempre é bom, estar jogando na final, mas ganhando é melhor ainda, mas agora nós estamos atrás do resultado, entrar focado no segundo tempo para nós tentar essa virada e sair para o título. Vamos voltar agora para o segundo tempo, por enquanto, 2x1 para o time Real Favela, vamos ver o que acontece aqui no segundo tempo. e aí Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.